Lá já, mano, dá certo. Viado, não, não... Não, viado, é sério, não, não, não. Não, 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 não. É sério, não, não, não. Não, 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 é sério, não. Não, viado, o painel tá com cera, eu falei pra ele tipo... Xa, sabe o sabão, hein? É, eu falei pra ele... Acabou, entendeu? É, eu falei pra ele, não, nem brinca. Deixa eu ver. Espera lá? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ai! Hoje, meus amigos, eu vou andar com a minha Hornet nova aqui no Autódromo de Londrina. Vocês sabem que eu ganhei essa Hornet recentemente do meu amigo Renato Garcia. Mano, depois que ele jogou a minha antiga Hornet de um guindaste, tá ligado? E, rapaziada, eu até agora não consegui testar a minha Hornet. Até porque, mano, quando o Renato me deu essa Hornet aqui, o Thiago pegou ela escondida. Uma pessoa de preto com a blusa da Blackstone pegou aqui, ó, trazendo a minha moto e tá puxando, ó. Puxando. Vai sair, vai sumir. Vai sair lá. E voltou com ela com esses kits Procton que vocês estão vendo aqui. Mano, ele me deu de aniversário, olha só, mano, esses kits, coisa mais linda do mundo. Enfim, demorou muito tempo pra tudo isso acontecer e agora que eu consegui realmente andar com a minha Hornet. Então hoje, rapaziada, eu vou testar tudo que dá aqui no meu Hornetão, tá ligado? Mano, ela tá linda, maravilhosa, porque ela é de colecionador, tá ligado? Você pode ver, mano, que a moto não tem um detalhezinho. Mano, a moto é zera. Não existe Hornet mais zera que essa Hornet aqui, rapaziada. De verdade mesmo, ela é muito, muito, muito linda. O escape, pra vocês terem ideia, rapaziada, tá original, ó. Tem até marmita. E isso é uma das coisas que eu vou mudar nessa Hornet, mano. Que eu vou colocar um escapão da G-Scape ou arrancar a marmita dessa Horneteira aqui. Deixa nos comentários o que você quer que eu faça. Então é isso, mano. Sem mais enrolação, partiu acelerar o Hornetão aqui no autódromo. Bora. Vamos embora, rapaziada. Tô com o Hornetão aqui então, mano, no autódromo, igual eu falei pra vocês. E a gente, mano, vai dar uma testada nesse foguetão aqui, ó. Tá com o escapezinho original, mas, mano, vamos dar aquela brincadinha, vamos dar aquela acelerada. Eu não vou correr muito. Até porque, mano, os pneus é tão novinho dessa moto que tem cera no pneu ainda. E eu não quero levar um escorregão, mano. Tá perigoso, perigoso. Então, vamos, mano. Só matar a vontade. Vocês estavam querendo um vídeo com a minha Horneteira. Irmão, tá aqui. Cê tá doido, mano? Eu quero fazer um dia, mano, um track day. Uma aula, rapaziada, pra mim realmente andar com a minha Hornete aqui no autódromo, mano. Eu, tipo assim, corro de carro, faço drift, mas de moto, irmão. Dá um medo. Cê tá doido, cê? Quero pegar, tipo, a habilidade com essa Horneteira aqui, mano. Não vai ser na primeira volta que eu vou dar o máximo de mim, tá ligado? Cê tá doido, pai? Eu tô muito feliz, mano. Eu quero agradecer de novo meu amigo Renato Garcia por ter, mano, me dado essa Hornete zera, zera, zera. E deixa nos comentários aí, rapaziada. Se você quer que eu coloque o escape da minha antiga Hornete, que é aquele da G-Scape, mano, nervoso, full titânio. Ou se vocês querem, mano, um só o cano. Ou se vocês querem que eu só arranque a marmita, tá ligado? Cê tá doido, pai? Que Horneteira brava, ó. Cê tá doido, zé? Mano do céu. Eu só tô com medo dessas curvas, mano. O dia que eu perder o medo dessas curvas aqui, rapaziada. Nossa, eu quero entrar metendo louco, raspando o joelho, raspando é tudo. Raspando canela, raspando o braço, raspando os dentes. Vixe, Maria. Se isso aqui, ó, fosse um carro de drift, tava na mão. Rapaz, eu tenho medo de acelerar essa moto, escorregar. Novinha. Cê tá doido. Mano, ela é muito gostosinha no grau, véi. De verdade. Deixa eu ver quem ganhou o racha ali. Eu tô curioso. Mano, que Hornet zera, juro. Meu Deus do céu, de verdade mesmo. Quero te agradecer pela moto. É mais zero do Brasil, né, mano? Mano, é zero, 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 zero. Tipo, não tem o que falar, mano. Juro. É nova, né? É muito nova, véi. Eu não tenho uma racha tão nova quanto essa. Eu, nem eu não andei, diabo. Eu não andei nesse racha ainda. E eu não quero andar, velho. Eu quero andar, velho. Eu quero andar. Você dá uma manezinha? Léo, olha aí. Léo, olha aí. Olha, Léo, você tem que lançar um bagulho desse aqui, Léo. Então, essa era a meta depois, né? Você tem que lançar um bagulho desse. Vermelha também. Eu quero trocar a Repsol, tá ligado? Ah, não. Você tem que lançar esse bagulho, já. Eu quero, mano, trocar a Repsol numa S1000. Geralmente é trocada já. Eu queria ter viajado com vocês. Mano, só que é muito cara, mano. É 100 mil reais. Não, não, onde? Qual? A do Coronado, né? Não tem? A do Coronado? Coronado é bambu. Isso aqui é 120. Ô, viado, você não sabe nada de moto. Eu já bota, manda uma olhada. Viado, não, não, viado, é sério. Não, viado, é sério. Não, não, não. É sério, cara. Eu quero ficar batendo, velho. Nossa, próximo dele. Viado, ele faz merda. Eu vou cuidar. Por que, viado? Eu nem acelerei nas curvas. Eu vou cuidar, vou cuidar. Esqueça tudo. Mano, que diferente que é essa moto. A MES1000, mano. Eu quero ir lá, né? Muito diferente. Engraçado essa moto, hein? Mano, eu vou trolar o Léo, rapaziada. Eu vou fingir que eu vou cair com a moto dele. Só de raiva. Ele não quis deixar eu andar? Tipo, pra quê, viado? Tipo, eu não acelerei nas curvas, juro? Eu não acelerei. Não, mas tá certo. Isso aqui não é louco. Tipo, eu só acelerei na reta. Iuta, tá sem magacão, tá sem nada, seu louco. Vai machucar, mano. Dá pra andar, sim. Olha, o Renato tá falando com ele pra eu voltar. Volta lá, ele tá chateadão. Sério? Sério mesmo? O Zé. Não, viado, ele pegou só pra dar uma graça, sei lá. Mas não gostei não. Daqui a pouco tá tirando racha, ele e o Renato. Renato, certamente, falou pra ele gastar a cera do pneu. Não, viado. O pneu tá com cera. Eu falei pra ele, tipo... Deixa um sabão, hein, mano. É, eu falei pra ele. Tá caindo devor ver, Léo. É, eu falei pra ele. Não, nem brinca. De ideia, não. Mano, eu vou cair. Eu nem sabia. Foi só um rolezinho, Léo. Foi só um rolezinho. Oi, oi. Oi. Cara, como é que você caiu parado, velho? Não, que porra é? Não, que porra. Por que você pegou? Por que você pegou? Nossa, segura o celular aqui. Quebrou o painel, Léo. Não, por que você pegou, viado? Nossa, vazou todo o óleo aqui, ó. Vai pro lado de cá. Velo, por que você pegou o óleo, viado? Quebrou o painel, Léo. Pra quê? Nossa, o palco é muito meu pé, velho. Olha o óleo ali que vazou. Nossa, minha. Pisa no outro. Velho, você sabe nem andar no assalto pra andar na grama. Ele errou na grama, cai, viado. Viado, a trilha pra mim. Alô? Calma, louco. Senta aí, viado. Senta aí, senta aí. Chama a ambulância. Chama a ambulância lá, ô. Calma, calma. Não mexe. Chama a ambulância. Acho que o viado torceu, torceu o real. O tanque caiu em cima do tornozelo. Calma aí. Eu pregui isso no bombeiro milho. Calma aí. Não mexe. No escopero? Não, eu pregui. Não, viado, eu fiz cor de bombeiro. Tá louco, tio. Tá louco, meu Deus. Tira a mão daqui, tá louco. Tem que colocar no lugar, viado. É sério. Marcou, viado. Nossa, o tanque caiu em cima do tornozelo, mano. Viado, acho que soltou. Ai. Estralãozinho. Estralãozinho. Se não tinha quebrado, agora quebrou. Nossa senhora, velho. Tá vindo, tá vindo. O fuso tá vindo. Eu acho que sei lá, desculpa, só pra você não brigar com ele. Ai, viado. Falta o trouxa. Eu esqueci que não pode frear com a frente, mano. Freio com a frente e o aluno limpou. Na verdade, você foi o que foi atrás. Atrás mandou. Eu fui à frente. Não foi à frente? Não. Sei lá, eu falei com o Deus que eu me vi. Nossa, zeta do céu. Viado. Eu falei, eu não sei se eles estão sentindo. Não, aqui é tudo certo. Senta lá, não, no babanhozú, nego. Você torceu o pé? Torceu o pé. Por que você vai pegar? Deixa eu só sentar, gente. Caralho, torceu o pé mesmo. Eu consegui colocar ali no lugar, mas é melhor eles colocar no lugar, tá ligado? Eu só fiz no curso básico. Fiz só o curso básico, eu tentei colocar no lugar, mas é melhor vocês. É melhor você pegar a moto, porque o pneu tá tão novo que tem série no pneu, velho. Só falta o pneu, velho. Vou trocar isso aqui no pneu, velho. Sorte que é na grama, ele colocou os slides. Caralho, vou falar pra você, olha, quem salvou foi esse slide, viu? E, ó, não sei se riscou que você tentava isso. Aí, ó. Não, não estragou a moto não, velho. Tá melhor? E, ano. Ah, tá suave, Zé, ó, louco. Nossa, dá pra solucionar isso. Ai, que vagabundo. Meu Deus da p***, velho. Toma. Aê, 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 socorro, que a p***. Você sabia? Você sabia? Eu botei o pé dele, tá louco? Cara, pra que fazer isso, mano? Nossa, ele quer o de verdade. Ele não brincou, ele quer o de verdade. Cara, ó, eu juro, eu tentei cair fake. Mas o bagulho escorregou mesmo, velho. E caiu em cima do meu pé ou não? Você não acredita, velho. Mano, pra que derrubar a moto dos outros no chão, viado? Ah, viado, ó. Vocês fez isso com a minha moto na fazenda. E agora eu dei o troco. Olha, até acostumei a fingir que tô mancando. Tô com tênis. Mas não quebrou nada, não, né? Não. Ô, Zé. É o senhor, ó. Viado, ele machucou a moto, viado. Não, não, fala. É, buscou tudo a moto. O que que é? Eu derrubei na grama. Oi, você veio, ó. Arrancou a tinta. Ô, louco, como que eu derrubei isso aqui? Não sei, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.